Eu já soube de uma Gaia que rolou aí, uma Gaia que rolou aí, que eu não sei se foi Gaia ou não, a resenha com Ítalo, Ítalo, Ítalo não, Ítalo Senna. Anderson não? Não, você, você convidou, você convidou, você convidou Ítalo, a delegada tá ali, já dando um gogó, não pode, é nenhuma, é caso antigo, não é esse caso antigo mesmo que a gente quer saber, foi antes da pandemia, de que? Que tu levou a, tu passou a ser um podcast lá de Ítalo lá, eu soube que você levou ele pra uma festa, e nessa festa lá, lá em aldeia, a Arapuca, a Arapuca do seu, então, Então, aí tem uma festa que eu tava produzindo, uma festa que eu tava produzindo, a gente foi e chamei, eu liguei pra ele, e aí, Ítalo, tem uma festa aqui, que eu tô fazendo, mano, e aí, vai chegar, eu chamei pra ele ir, né, pra fortalecer a bilheteria minha, então, bota meu nome na lista aí, aí já botei ele de graça, aí de boa, né, chega aí, Ítalo, Ítalo chegou, tal, aí eu já tinha levado uma boizinha, né, tipo, não ficava com a menina, pô, não ficava não, a gente tinha se pênis conhecido, tava flertando, e a gente ia ficar na festa, e, tipo, tava naquela correria na festa, eu cuidando da bilheteria, cuidando dos artistas que iam chegar, não sei o que lá, e nisso o Ítalo era meu convidado, o Ítalo ficou, junto com a minha convidada, tá ligado? E, tipo, aí eu ficava assim, quando eu olhava, eu via que eu tava conversando demais, eu acho, oxe, minha irmã. Foi Gaia ou não? Foi, 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 foi. Uma Gaia, foi, um tumor de assalto, boy, tá ligado? Porque, tipo, a gente não chegou a ter um envolvimento mesmo, tá ligado? eu e ela, a gente tava se conhecendo a gente ia se planejar pra ficar na festa, alguma coisa se fosse rolar, tá ligado mas como eu prefiro dinheiro, como sempre preferi me dedicar ao trabalho lá pra ganhar dinheiro aí deu errado pra mim, tá ligado aí o Italo chegou lá, acompanhou aí no outro dia foi uma confusão rapaz, todo mundo ligando pra Ita Lucena o pior que tipo, eu nem falei com ele sobre isso, foram mais meus amigos falando com ele, galera tu ficasse com a ele tinha levado pra ficar com ela não sei o que, foi lá e tomou aí tipo, a menina já acompanhava os canais dele, os vídeos dele e tal, aí quando vê ele lá, já gostou o cara famoso o menino não aparecia, só aparecia a caricatura de Troia na época, a gente não sabia quem era a fera quem era a fera a fera faz quanto tempo que tá casado eu? eu comecei a namorar com ela ontem foi não foi não, pô já mudou o estadio no facebook já? não, foi hoje foi hoje foi hoje, pô foi hoje é mentira, né? foi hoje, verdade não, é sério, é sério, é real eu disse que ia levar quem? a primeira dama a delegacia ficou uma menina que tô quase namorando foi, tô quase quase namorou oxê, tá o homem, eu pensei que era mas olha não, mas eu já fui já fui casado casado não, já namorei sete anos tenho um filho ah, tenho um filho, né? mas não fui casado apenas namorei um boneco, é um bonequinho Théo falando isso, alô Théo tá aí vendo o papai aí papai King ele ele disse o papai King ele já é um papai King ele faz um ano e não, sou casado não sei falta um tempinho aí já faz um tempinho é muito tempo quando eu conheci o Shandy ele começou a namorar, não foi, Shandy? pô, eu namoro dele que eu tinha 14 anos pô, caso ele faz 100 e meio olha pra ele eita pô, é o amor do crack é muita onda tá vermelha tá toda ancha ali sim, não eu tava falando com o Aliep também ele também, eu tenho dois casamentos ela e a Aliep dividindo, tem hora que eu tô falando com o Shandy daqui a pouco o bonequinho entra ali no Zé e pô, deixa eu namorar